A questão da energia Quando você sente Você consegue saber diferenciar Alguns tipos de energia Sim, sim Quando a gente tem um certo grau de medir E da vida Bem e mal Sim, é que eu acho que tem Como se fosse uma vibração Uma vibração, como se fosse uma vibração de luz Uma vibração de cor Então, por exemplo, todo mundo tem um campo energético Que algumas pessoas chamam de aura Isso até a gente consegue fotografar Existem equipamentos que fotografam A aura da pessoa Então, a pessoa quando ela tem uma emoção Ela tem um sentimento Essa aura, ela vibra Ela percebe aquela emoção Por isso que a gente sempre brinca Tem que tomar cuidado com o pensamento Tem que tomar cuidado com aquilo que deseja Com aquilo que você se conecta Porque a tua célula vibra Toda célula tem um campo energético E isso percebe Então a gente, por exemplo Eu que sou mais treinado Eu consigo enxergar Eu consigo enxergar a aura das pessoas Qualquer pessoa conseguiria Qualquer pessoa consegue treinar Para conseguir perceber Essas frequências Essas energias Eu, na verdade, eu acho que a gente já nasce com isso Todo mundo É como se fosse um instinto do humano Eu acho que o humano Ele tem uma sensibilidade Que às vezes ele se desconecta Porque ele fica focado Numa vida cotidiana Mas todo humano Ele tem uma sensibilidade Ele consegue perceber Se uma pessoa consegue perceber Se aquele lugar É adequado ou não Consegue ver umas coisas ruins também Também Consegue ver umas coisas ruins Quando eu morava lá no Capão Eu via É Mas aí era vivo mesmo, né? Não era só energia, né? Parecia uns zumbis É uns zumbis The Walking Dead, né? Você às vezes fica assim, viu? Você às vezes fica assim Eu falo Onde tem energia Que às vezes a gente não percebe Sabe aquele lugar Às vezes que você Não suporta mais ficar? Nossa, tem muito disso, né? Não tem Às vezes você trabalha num lugar E você fala Nossa, isso aqui É porque não é mais para você Tem que tomar coragem E perceber que aquela energia Daquele ambiente Não ressoa mais contigo Mesma coisa com amizade A mesma coisa com relacionamento Às vezes a gente tem que entender Que ou a pessoa evolui Ou a gente evolui Então, às vezes Tem essa ressonância ou não Essa adequação ou não Então, às vezes Você está num lugar Você fala Nossa, por que eu continuo vindo aqui? Ou pessoas também Tem pessoas que você Quer ficar distante Não sei É muito estranho Sabe aquele negócio Do santo não bateu? É, muito massa Isso todo mundo tem Ou dos velhinhos Acho que vai chover Sabe o sinto? Sem olhar a nuvem Isso é um instinto De espiritualidade Também Quando começa a doer o joelho Essas coisas assim Da gente ficar pensando Canalizando coisas ruins Você ficar assistindo Filme de terror Também Te atrai coisas ruins? Também Também Esses tem uns filmes aí Que estão falando Que está sinistro Eu vi que tem um pessoal Saindo chorando Então Eu não assisto filme de terror É, falaram de humor Eu não assisto Não, tá certa Eu não gosto Mas o que eu acho? Eu acho que Lembra que a gente ressoa Em emoção? Sim Então você vai ressoar medo Ou você vai ressoar Uma coisa ruim Propositalmente Por que você quer se conectar Naquela energia? Eu acho que isso É um dos efeitos Do filme de terror E tem um outro efeito Que a gente chama De egrégora Então Por exemplo Quando você está Trabalhando com coisas belas Com coisas de luz Com coisas que vão fazer O outro se sentir Mais amado Mais respeitado Mais Acolhido Isso gera Uma vibração diferente Agora Quando você cria um negócio Que já é Para invocar o medo Invocar um sofrimento Ou Uma dor Isso gera Energeticamente Gera uma egrégora negativa Então Você atrai seres negativos Lembra A gente é responsável Por aquilo A gente tem um subconsciente Ultimamente consciente Que vai continuar Vibrando Depois que terminar o filme Vai continuar Reportando Vai continuar registrado Aquilo dentro de você